Eu quero começar esse vídeo dizendo que são meia, meia noite, foca, meia noite, é meia noite E olha o que chegou aqui, mano, uma caixa da loja e eu não sei o que é, porque ele só me falou que ia me mandar umas coisas e era pra eu gravar, abrindo, então eu vou fazer isso E eu fiz uma tatuagem hoje, olha que louco, mano Espera, eu não tenho furado nada dentro Essa é a única faca que eu tenho, tá? Não me julgue, eu tô num hotel Mano, o que que é isso, velho? Temos uma nota aqui dentro, Halloween, doces ultravisuras Se quiser ler, pausem o vídeo pra ler Mas a parte importante é que 3 camisetas por apenas R$99,90 e você ganha guloseimas da Fini em todos os pedidos, isso eu sabia, tá? Isso eu sabia, mas é isso aí, mano, você compra 3 camisetas por R$100,00, você vai ganhar as 3 e ainda vai vir Fini pra você, basicamente Basicamente, basicamente Mano, tem uma caixa vermelha aqui, olha a caixa da Fini, olha que bonitão, elefante, mano Ô Fini, paga nóis, mano Jesus Cristo, é só Fini aqui, mano Os caras querem me engordar, mano Meu Deus do céu E eu ganhei uma caixa laranja aqui também O que será? Ô meu Deus Ô, camisetas Tem promoção Compre 3 e ganhe E ganhe Fini Eu não sei se vocês vão ganhar isso Eu acho que isso aqui não é o que vocês vão ganhar Vocês vão ganhar a balinha Fini E ganhe Fini Obrigado.